Senhoras e senhores, meus caros gamers, olha, nesses últimos anos de Central, eu já vi muita notícia bizarra, eu já vi muita coisa esquisita, especialmente quando o assunto é Fallout 76. Cada vez mais eles me surpreendem, sabe? Cada vez mais eles adicionam coisas bizarras, bugs satânicos, e coisas que não fazem o menor sentido na porra do jogo. Mas olha, a notícia de hoje me deixou assim, sem chão, velho, eu tô desamparado, eu não tô acreditando o que tá acontecendo. Essa, com certeza, é uma das notícias mais bizarras de todo mundo dos games. Galera, quem foi lá com vocês é o Lionel Central. Agora, eu acho que nós vamos contar pra vocês o caso recente que está acontecendo, que Fallout 76 adicionou robôs que fazem propaganda comunista pros seus donos. Tipo, você vai lá, compra o robô, e em vez dele te servir, ele fica te fazendo propaganda sobre o Comunas. Que porra é essa que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Olha, Lionel, essa notícia é bizarra, Taos, mas assim, você tem que entender que Fallout 76, como a gente já trouxe nos últimos vídeos, desde a última atualização de Wasteland, o jogo, ele tá com um lado aí pro comunismo. Por quê? Porque já teve a notícia que eles estão expulsando a galera da casa, ou seja, o MST já tomou conta do jogo. Então você tem que aceitar, cara, que essa é a realidade. Fallout 76, daqui a pouco vai lançar a Viara Edition, né? E aí você vai poder falar com bolos lá, invadindo a sua casa, etc. Então assim, você tem que aceitar, essa notícia é bizarra, mas tem que aceitar. Olha, realmente, você vê isso, não faz o menor sentido, cara. Mas com certeza, depois que você vê por completo, você vai compreender que na verdade é tudo uma perspectiva da Bethesda pra poder te trazer pro lado vermelho da foto. Você vai entender isso por completo, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra a sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. Galera, como vocês sabem, Fallout 76 foi lançado, acho que era em 2018, né? Totalmente quebraram, cheio de bugs incompletos. Jogaram uma bosta, né? Mentiram sobre um monte de coisa, mentiram sobre edição de colecionador, mentiram sobre a gameplay, mentiram sobre gráficos e bugs, o jogo não estava sendo atualizado. Mano, a quantidade de merda que rolou com Fallout 76 não é brincadeira. Chegou um momento em que os hackers estavam roubando os itens dos inventários dos usuários a 200 metros de distância. Cara, é realmente uma salada mista de horrores que estão rolando em Fallout 76, até o ponto que a Bethesda, mesmo com o jogo quebrado e cagado, teve a cara de pau de lançar uma assinatura de 600, 900 reais por ano pra você ser VIP dentro do jogo. Olha que safadeza, tá ligado? E como se não bastasse toda essa situação, vale lembrar que o jogo não tinha NPCs, tá? É um jogo online de Fallout que não tem NPCs algum. Você fica andando no mundo e o mundo tá vazio, sem boneco pra você conversar. Então assim, uma vergonha. E acontece, agora depois de dois anos, tá ligado? Em 2020, finalmente a Bethesda virou e falou vamos adicionar uma coisa inédita. Vamos adicionar NPCs no jogo. Pô, Caduce, super atualização. NPC, coisa que já devia ter desde o lançamento. Beleza, foi lá. Inclusive a gente até trouxe uma notícia bizarra que os NPCs iam tá tirando as terras de alguns jogadores, tipo MST. O NPC tava selecionado, ele precisava de algum lugar pra morar. Então, tipo, alguns locais do mapa criaram-se casas de NPCs e quem tinha a base lá, foda-se. Perdeu tudo, entendeu? Então assim, foi bizarro. Ainda semana passada, a gente até falou que os NPCs, agora que se tinham selecionados, tavam roubando as armas dos jogadores. Então, além de MST, também é movimento, assim, de apropriação de tudo, tá ligado? Vai se apropriar da sua casa, vai se apropriar das suas armas. Fudeu, daqui a pouco você vai ser escravo dos NPCs, tá ligado? Não é o contrário, não. Você podia botar a casa em outro lugar, mas assim, aquele lugar lá, o NPC ia tomar conta e se vira botar em outro lugar. Escolhe outro aí. Aqui quem manda é o NPC. É o comum, né? O Boulos estaria o quê? Orgulhosíssimo do que tá rolando em Fallout 76. Eu não duvido dele estar uma... Eu duvido do Boulos ter uma conta level alta nesse jogo. Eu acho que ele é o GM do jogo. Não duvido não, velho. Cara, tem umas ideias de higiene que tá saindo da Bethesda que tá foda. E a mais nova ideia fantástica aqui, que tá vindo diretamente dos confins de Karl Marx, é nada menos que um novo robô que foi adicionado ao jogo. Confins do quê? Confins de Karl Marx. Porque não tem como, velho. Olha só. Recentemente foi adicionado no jogo o novo robô chamado Collectron. Collectron, como diz o próprio nome, ele tá ali pra coletar itens. Então ele foi introduzido semana passada, juntamente com vários cosméticos comunistas. Eu não sei por quê. Tipo, a Bethesda foi lá e começou a adicionar propaganda comunista no jogo pra você comprar. Beleza. Aí você vai lá e o que acontece? A proposta do robô, do seu robô Collectron, é ele sair da sua base e coletar coisas pra você. Então ele vai pegar comida, água, armas, granadas. Enfim, ele vai ficar andando pelo mapa, coletando itens e trazendo pra você, pra você ficar, tipo, com um item de graça. Beleza. Show. Só que, olha que fantástico. Ao invés do robô do caralho trazer pra você coisas úteis, né, trazer água, trazer comida, jogadores estão relatando que eles estão recebendo, ao invés de itens úteis, pilhas e pilhas de flyers de propaganda comunista. Sem zoeira. Você tá jogando lá Fallout, depois de quatro horas, né, o seu Collectron volta pra sua base e você na expectativa, porra, ele trouxe uma sniper, porra, ele trouxe uma granada. Trouxe uma armadura que agora eu vou ficar potente. Não, não. Ele trouxe um monte de fire falando sobre como o comunismo é foda. O que tá acontecendo aqui, White? O que tá acontecendo? Cara, isso é a maior doutrinação que eu já vi num videogame, velho. Parabéns, Bethesda. Não, mas assim, a gente tá zoando aqui, mas assim, a Bethesda não tem culpa disso, porque, tipo, o jogo faz sentido ter isso, né? Faz sentido ter essas propagandas, mas é bizarro. O robô que você compra pra coletar coisas, ele vai e coleta exatamente flyers de comunismo e é só isso, tá ligado? Eu entenderia se o robô, tipo, coletasse um monte de coisa e fosse em casa, em casa, dividindo entre as pessoas, mas não é o que acontece. Ele não traz nada, ou ele dividiu e não sobrou pra você, velho. Eu acho que na próxima atualização a Bethesda vai dar a ficha que o Collectron pega os flyers comunistas e depois ele vai virar, tipo, uma testemunha de Jeová Comuna. Ele vai de porta em porta, de base em base, tá ligado? Só no domingo de manhã. Falam, olá, vocês teriam um segundo por ouvir a palavra de bolos, tá ligado? Porque não tem como. Olha só, de acordo com um post no Reddit do Fallout 76, é dito por um jogador que o Collectron comunista procura por armas, mas, infelizmente, ele só parece estar pegando um bando de folhetos de propaganda inútil. Eu joguei por mais ou menos umas 3 ou 4 horas e eu só tenho 35 a 40 folhetos de propaganda e uma única granada. Exato. Eu tenho certeza que era pra ele obter armas, mas, sério, ele não tá fazendo isso. Então, assim, parabéns aos envolvidos da Bethesda, parabéns ao super bait que eles fizeram, que, tipo, foram lá e botaram, ó, galera, compre um novo robô aqui, o robô vai pegar a arma pra você de graça. Tem informação aí na matéria que a gente tá usando como fonte se ele é pago com microtransação ou não? Acho que não, né? Acho que é no jogo, né? Então, pelo que eles estavam falando, ele é vendido na Atomic Shop, que é a loja. Então, ele é um robô de microtransação, ele é um robô que custou dinheiro real. Por isso que eu tô falando, é um super bait, velho. Porque a Bethesda foi genialmente falar e falou, então, gaste dinheiro real com essa microtransação de Fallout 36 pra comprar a porra do robô que vai ser o seu mordomo. E a porra do mordomo robótico tá trazendo, tipo, perspectivas de Karl Marx pra sua base, velho. Porra, cadê os itens que eu paguei, caralho? Cadê os itens que eu queria? Eu tô lembrando da época que a gente fez, acho que foi o primeiro ou o segundo vídeo de Fallout aqui no canal, e a gente falou sobre as bolsas que a Bethesda prometeu lá e veio com um tecido diferente e deu mó rolê, né? E eu tô lembrando que, tipo, pra se desculpar, eles deram alguns Atomic Shops, lembra? Tipo, acho que foi duzentos e poucos pra galera. E com esse Atomic Shop você podia comprar um vaso de planta, uma porta branca, né? Pra quem é mais antigo que no canal sabe desses memes. E eu te pergunto, Lian, não seria melhor ter comprado a porta branca, cara, do que o robô? A porta, pelo menos, não ia te encher o saco com propaganda comunista, tá ligado? E pelo menos tu podia fechar a porta caso o robô do seu amigo viesse te dar um flyer, né? Caralho, mano. Eu juro por Deus. Eu me pergunto, aonde que ele está pegando essas granadas e esses flyers? Eu não duvido que ele esteja invadindo casas e pegando coisas assim não, viu, cara? Porque, né, como é comunista, ele tem a perspectiva, temos que dividir tudo. Então eu não duvido ele entrar na sua base e falar, então, vamos dividir esse inventário aqui. Você tem muitas coisas aqui. Você tem muito dinheiro, vamos dividir aqui. Vamos dividir. Aí ele pega e leva pra base original, eu não duvido. Cara, sensacional, eu fico impressionado com a Bethesda, cara. Eu tô imaginando aqui, eu vi umas notícias recentes, Lian, que o The Elder Scrolls, o próximo, já tá em desenvolvimento e tal. E tão dizendo que já tem data. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo, você não tá entendendo. Você tem quantas horas de The Elder Scrolls mesmo? Eu já tenho mais de 500, 600, já perdi a conta, mano. Parabéns, Lian. Começa a ficar com medo do próximo jogo. Eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. Eu não sei o que a Bethesda vai fazer com o Novel The Elder Scrolls. Vai ser full-line. Vai ser muito bugado. Eu não duvido. Eu não duvido. Vai ser mais bugado ainda do que eu já tô imaginando. Vamos usar a mesma Índia. Já pensou? Mano, e tipo, essa situação bizarra não para por aí, porque ainda tem uma cereja no topo desse bolo. Olha só, como se não bastasse toda essa situação bizarra do robô comunista, que era pra ser o seu mordomo, ele ainda tá totalmente bugado, porque estão tendo relatos no Reddit também, que a pessoa vai lá, compra o robô, e aí quando o robô é colocado na sua base, as suas torretas da sua base, as suas torretas de defesa, tá ligado? Começam a atirar no robô. Inimigo. Tipo, o robô é considerado um inimigo pela sua própria base. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Será que a torreta é capitalista? Ela percebeu isso? Certeza, velho. Cara, muito bom, velho. A Bethesda criou o melhor jogo, velho. Como é que eu não tô jogando isso, velho? Eu tô perdendo meu tempo jogando Final Fantasy VII, eu tô perdendo meu tempo jogando o novo lá da Playstation, Predador. Cara, vamos jogar Fallout, velho, por favor. Vamos fazer um copizão lá, a gente paga uma microtransação lá e fica imortal lá, compra uns kits lá de reparo e tal, já era, mano. Porra, mano, é que sai tanta notícia bizarra do Fallout que chega um momento que eu fico interessado no jogo só pra ver esses bugs, tá ligado? Exato. Dá vontade de entrar no Fallout só pra eu comprar um robô e ver ele pegando os flyers comunistas, caralho. Fantástico. Olha, galera, eu só sei que eu não sei mais onde a Bethesda vai parar, eu não sei mais onde o Fallout 76 vai parar. Cada vez que eu trago um vídeo de Fallout pra vocês aqui com o Edge, eu penso, não, não pode ficar pior, não pode ficar mais esquisito. Gente logo, por favor, velho. Mano do céu, velho, toda semana é uma notícia bizarra de Fallout 76, cara. Parece que a Bethesda quer superar. Eu acho que deve ter algum arrombado na Bethesda que ele, sei lá, ele é pago só pra fazer coisa bizarra, tá ligado? Ele deve ser um gerente de marketing alternativo. Tipo, porra, o que eu vou fazer pra abalar as estruturas da internet essa semana? Eu tenho que fazer alguma coisa bizarra no Fallout 76. É tipo o Kojima, tá ligado? Só que ruim. É isso? Ele é tipo o Kojima, só que não, ele caga o jogo, ele faz coisas bizarras pra chamar atenção e virar notícia. Não é possível, cara. Não é possível que todas essas coisas de Fallout 76 acontecem sem querer. É só bug. Não é possível, velho. Alguém deve estar sabotando o jogo pra gerar marketing gratuito. Não, mas essa matéria que disse que essa nova atualização foi boa pro jogo. Foi boa porque trouxe os NPCs, mas assim, continua sendo Fallout 76, né? Mesmo que o NPC tá bugado pra cacete, né? Parece que quanto mais eles adicionam, mais eles bugam o jogo. Olha, eu só sei que cada vez mais eu quero ver mais notícias de Fallout 76. A partir de hoje, não vou mais falar que é uma atualização, uma desatualização do Fallout. É uma desatualização, né? É um bug em formato de feature adicionado ao jogo. Porque é isso que resume o jogo. E honestamente, galera, eu pergunto pra vocês. Você tem Fallout 76? Se você tem, você comprou o Collection? Você tá passando por isso? Você já viu algum arrombado que comprou Fallout 76 e pagou por essa porra? Deixem sua opinião nos comentários, porque eu quero saber o que vocês me dizem sobre esses robôs comunas que tão aí passeando pelo Apalat e divulgando a palavra de Karl Marx. Deixem sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa bizarria que tá acontecendo, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.